Música Os motoristas que trafegam pela ERS 344 entre Porto Mauá e Santa Rosa comemoram a conclusão das obras de manutenção da rodovia na fronteira noroeste. O governo do estado investiu mais de 3 milhões e 600 mil reais na recuperação do trecho de 38 quilômetros. A obra foi entregue nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori. Tanto Santa Rosa quanto Porto Mauá, especialmente até Porto Mauá porque é um vínculo muito importante pelo trânsito das mercadorias, pelo comércio, mas também pela produção. E acredito eu que esses 30 e tantos quilômetros de rodovia foram feitos com esmero, com dedicação, mas também com reconhecimento do trabalho de todas as pessoas, das famílias que construíram. E isso vai dar tranquilidade a eles, melhoria no transporte, da produção. E acima de tudo acredito que isso dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento e oportunidade de geração de emprego e de renda com o movimento da economia. Foram executados serviços de recomposição do acostamento, remendos superficiais, fresagem descontínua com recomposição, micro-revestimento asfáltico e sinalização. O secretário dos transportes, Pedro Vesfalen, afirmou que a revitalização do trecho da ERS 344 era uma demanda regional e de integração com a Argentina. Nós conseguimos fazer muita coisa e essa revitalização do Santa Rosa para cá foi com dinheiro do Tesouro do Estado, pela importância dessa região. Foram 3,418 milhões com o dinheiro do governo do Estado, que priorizou essa região para a qual muitos anos se viraram as costas.